Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Vocês, eu já não sei se vocês estão bons, vou ser bem sincero mesmo. Vocês estão caçando uma receita dessa na internet, o cabelo deve estar parecendo um nini guacho, né? Senão vocês não estavam aqui, não é possível. Não falem que é por mim que vocês estão aqui que eu vou me sentir emocionado, pelo amor de Deus. Não seja capaz, gente do céu, que eu, oi, eu não sei onde que eu coloco vocês. Se eu não colo ou eu não vou dar um altar, não falem isso pra mim. Hoje eu vim aqui pra lá e testar uma receita porque o meu cabelo tá precisando. Faz hora que eu não hidrato esse cabelo, faz hora que nós não testamos uma receita dessas. Ó a situação que tá essa aqui, Fibasada. Praticamente uma toca de coruja. Então hoje eu vou testar aqui uma receita de toca de gesso que ele promete deixar o cabelo hidratado por ser que tá com o seu cabelo mais seco que boca de jeito que amanheceu bebendo. Deixa o cabelo também alinhado pra aqueles cabelos que tá um pra cada lado, assim, ó. Tá parecendo aquelas tosseiras de capim que dá na beira da estrada. Nossa, nós não podemos andar com isso na cabeça, Fibasada. O que que significa? Jamais que eu vou deixar vocês passar uma penúria dessa. Então eu vou testar essa receita que promete dar um, né, um. Um tchan a mais no cabelo da gente. E o mais importante, qualquer pessoal pode usar. Ela é indicada pra gente gestante, pra lactante, pra criança, pra idoso, ou seja, pra qualquer pessoa. Menos pra careca, né? Que quem for careca, nesse caso, você passa uma cera poliflor, daquela que existia antigamente. Se vocês lembram da cera poliflor, um beijo prazinho que vocês vivem. Passa uma poliflor, pega um paninho, dá uma lustradinha assim, ó. Que a careca vai ficar piscando. Se o pior eu andar por ali, ele escorreca, cai, bate a boca no chão. É bom que já mata o boizinho também, né? Gente, antes de começar a testar essa receita, se inscreva no canal. É muito importante, eu vou ficar louco de feliz. Tô aqui salvando o seu cabelo, que tá mais parecendo uma quiçaça. Então se inscreva. É muito importante você estar inscrito aqui. Não assiste vídeo clandestino. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você tem o cabelo que tá parecendo uma paina. Ele vai mandar mais vídeo de hidratação pra você. Tá cheio aqui no canal. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que eu não tenho vídeo novo. E vamos que vamos fazer nossa receita. Primeiro, Fubá, você vai pegar um potinho aí na sua casa. Eu peguei esse aqui de vidro pra vocês poderem ver o que que tá acontecendo. Você vai colocar 100ml de água mineral. Agora vê se pode, essas blogueiras, elas querem mandar na qualidade da água que a gente põe na cabeça. E eu pergunto pra vocês, aonde que eu vou achar uma mina agora pra tirar água mineral de lá? Vou colocar água da torneira mesmo, Fubá. 100ml. Fui nascido esse criado dessa água aqui. Nunca morri. Não é por causa dessa água que o meu cabelo vai cair, né? Só não pode ser água do vaso, gente. O resto, isso aqui é água da torneira, Fubá. Mandado diretamente da Sabesp. Aqui nos estados de São Paulo é Sabesp. Nos outros estados, o que que é? Eu não sei, Fubá. Então eu vou colocar aqui, ó. 100ml de água também. Vamos colocar duas colheres de maizena. Pode ser maizena de qualquer marca, Fubá, que você tiver aí na sua casa. Só não pode tá vencida. Será que tá vencida essa? Não, não tá vencida ainda. Vai vencer. Vença esse mês. A sorte que eu já tô usando. É quantos colheres que eu falei pra vocês? Duas. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma colher e duas colheres. E vamos mexer aqui, Fubá, que é pra dar uma misturada porque diz que é a maizena que vai fazer o negócio acontecer no seu cabelo. Vai, parece que tem um bicho aqui pro meio. Será que é caruncho? Lá, Fubá do céu, pode não ter caruncho aqui. Lá no colher, vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na colher. Imagine. vira uma briga de caruncho com o peonho na minha cabeça. O caruncho chega, o peonho fala assim, o que que você tá cheirando na minha quebrada? Daí o caruncho fala assim, eu vejo que hora que eu quiser. Você comprou a rua? A hora que ele fala isso, o peonho já dá uma olhada assim, meio assim, ó. A veia da fonte do peonho já fica acertada. Ele já pula na garganta do caruncho. O caruncho grita, dá dois tapas na cara do peonho. O peonho fala assim, não faça isso na minha cara. O peonho pega e enfia os dois dedos nos olhos do caruncho. O caruncho fala, ai! A hora que ele fala, ai! O peonho joga a terra na boca do caruncho. O caruncho sai tossindo. O peonho vai dar uma bicuda no rim do caruncho. O caruncho grita, ai! Só que no que ele grita, ai, ele já gruda o peonho pro cabelo, já chacoaia assim, ó. O peonho fala, socorro, socorro! Ele tá louco! Vira uma baixaria que vai dar até polícia na sua cabeça, fubá. Não deixe isso acontecer jamais. Vira os caruncho, viu? Ah, agora misturou, fubá. Tem que tá bem misturadinho aqui. Vamos colocar uma colher de máscara de hidratação. Aqui em casa não tem uma máscara de hidratação agora. Cês até mandaram pra mim, mas tá uma bagunça aqui, gente. Que se eu falar pra vocês que eu consigo encontrar uma hidratação aqui, mentira. Então, vou colocar esse shampoo que cês mandaram aqui pra mim também. Shampoo não. Condicionador. Por que que eu vou colocar ele? Porque ele tem tanta vitamina, tanta vitamina, que isso aqui é praticamente o biotônico. Eu tô quase abrindo e tomando pra ver se abre o meu apetite. Ó, e tem Devantol, ômega 3, 6 e 9, vitamina A, vitamina E e B5. E tem óleo de semente de uva. Ou seja, isso aqui dá até pra atleta da academia tomar pra ficar forte, né? E tem um cheiro indescritivo, fubá. Vamos colocar aqui, ó. Uma cuia também. Que é pro cabelo ficar bem nutrido, fubá. Põe aqui. Vamos colocar 3 gotinhas de óleo de coco. Tinha que pegar esse óleo de coco e colocar no banho-maria lá. Que tava um pau. Tá como que fala? Tá muito frio na minha cidade hoje. Imagina um janeiro gelado. 3 gotinhas. Como eu vou arrancar 3 gotas daqui? Ai, meu Deus. Caiu bastante. Ah, não há de ser nada. Vai hidratar mais, né, fubá? Importante hidratação. O meu caiu 3 gotona. Põe aqui também. E vamos colocar uma cuia de açúcar. Do quê? Açúcar, fubá. Dá uma adoçada na sua cabeça, né? Se as leis já tiver diabetes, é bom que elas já comem açúcar e já batem as botas também. Vou colocar aqui, ó. Pegar uma cuia certinha e pôr aqui. E mexa bem mexidinho, fubá. Pra misturar esse ingrediente. Ai, meu Senhor Jesus. Será que dá certo? Imagina, você vai fazer uma hidratação lá no salão do Abner Matias. A hora que você perceber, ele vem mexendo uma maizena com açúcar pro seu lado. Eu levanto da cadeira na hora e falo, Abner, eu não vim aqui pra isso. Eu quero que você passe da minha cabeça cedo a ser amigas, por favor. A hora que você misturou bem, fubá, que você viu já coisou tudo aqui, nós vamos levar no micro-onda. Quem não tiver micro-onda, pode levar no fogo baixo, viu? Baixo que nem a índole da sua vizinha. E vou levar no micro-onda de 30 em 30 segundos. O seu invênu se endureceu. Mas não pode virar um pau de duro. Tem que virar um tipo de um... um creminho, fubá. Vamos levar lá, então. E eu já volto aqui pra nós poder... passar a receita. Espera aí. Ó, fubá. Coloquei lá, ó. Ficou nessa consistência. Fica parecendo... uma cremogema. Quem foi tratado da cremogema? O Arnés pergunta nem vivo, né, querida? Se nessa hora aparecer sua vizinha curiosa perguntar Viu, fulana? O que você tá fazendo? Você fala pra ela Isso aqui é mingau. Abra a boca, é royal. É bom que se ela comer um golinho disso aqui ela já sai tossida com a tripa hidratada, né? Com a tripa realinhada. E agora elas vão passar na cabeça. Deixa eu ver se tá muito quente. Não, não tá muito quente, não. Pior que dá vontade de comer, sabia? Eu não uso... Jamais, né, fulana? Jamais vou colocar na boca. Agora é só passar, fulana. Tô passando com a cunhé porque isso aqui é a cunhé da visita. Se você vier aqui em casa é com essa cunhé que você vai ser tratado, viu? Nossa, tá quente, meu Deus. Vai passando aqui, ó. Passa bem passado. Nossa, você sente que o seu cabelo vai meio que... Mesmo quando vai passando no condicionador que vai ficando molinho pode ser o cabelo mais duro que tiver. Vai ficando molinho, fulana. Hum, que gostoso. Duro se fica mole demais cai o cabelo, né? Eu que já não tenho muito o cabelo na frente aqui. Olha que situação, tá? As entradas encontrando com a saída é praticamente uma boate, querida. Tem porta da frente e porta de trás. Vai passando o produto aqui, ó. Hum, como estamos o produto. Ele tá morninho. Daí é bom que já abra as cutículas no cabelo pra poder receber a vitamina, né, fulana? É muito importante que a hora que você estiver passando você pega um pentinho. Eu peguei esse pentinho aqui, ó. É um pentinho que tem três funções. Ele penta... Ai, caiu. Ai, caiu o meu short. Ele penteia, lisa e coça. Tá caindo tudo aqui, fulana. E vai penteando ele no... Ou tudo pra frente ou tudo pra trás. Ele tem que ficar alinhado, fulana. Agora se você tem cabelo cachado, eu não sei como você vai fazer. A mulher disse isso. Tem que ficar alinhado. Olha, passa o pentinho lisinho. Passa mais liso que cartão de crédito de gente rica. Nossa, que bênção, né? Vai passando mais produto por cima. Ai, senhor glorioso. Até o que a gente não faz pra ganhar visualização na internet? Não podia estar quieto ali? Assistindo uma Netflix? Alguma coisa no YouTube? Bom, já passei. Fubá. O que que nós vamos fazer? A mulher disse que é pra esperar meia hora pra o negócio agir. Não precisa pôr toquinha, não precisa pôr sacolinha, que eu sei que a mão do pobre já coça pra pegar uma sacolinha e pôr na cabeça, né? Não precisa de sacolinha, Fubá. É no ar livre mesmo. Depois de meia hora, eu volto aqui pra nós continuar o vídeo, tá bom? Espere aí. Bom, já se passaram os 40 minutos, o cabelo tá um pau. Tá duro, Fubá do céu. Tá estranho, parece que... Nossa, tá assim, ó. Tá complicado, Fubá. Os piões devem estar nessa posição, né? Não conseguem nem falar. Tá a mesma coisa quando a gente entra naqueles olhos lotados, que já tá lotado, a hora que fecha a porta, dá uma apertada a mais, assim, no corpo da gente. Você vai na janela parecendo uma tatuagem. Você vai embora. Então agora é a hora de lavar. A mulher falou que é pra lavar normal com shampoo, com condicionador, que diz que o cabelo vai ficar bom do mesmo jeito. Então eu vou lá no banheiro, Fubá. Vou lavar e já volto aqui e falar pra vocês o que que eu tô sentindo no meu couro cabeludo. Espere aí. Pronto. Ó aí, Fubá. Lavei lá só com shampoo. Não passei condicionador, só pra ver como que ficava. Porque às vezes você passa condicionador, fica molinho, você acha que é o produto. Então passei só shampoo. Eu achei que o cabelo realmente fica um pouco mais molinho, só que ele parece que fica mais grosso. Pegando aqui, ó, parece cabelo de índio. Ai, se meu cabelo fosse bem grosso, era bom, Fubá. Igual de índio. Cabelo de índio é bonito, né? Se eu tivesse cabelo de índio, querido, eu queria chegar aqui em todo vídeo e jogar ele na cara dos seis depois e começar a ver o meu vídeo. Mas eu achei que ficou mais brilhoso também, ó. Mas agora eu não sei se é por causa de todas as coisas que a gente misturou ou é por causa do condicionador que eu usei e o óleo de coco, que é bom, né? Daí não dá pra saber. Mas ficou gostoso o cabelo. Então o que eu penso? Se tiver sobrando uma maizena na sua casa que tá pra vencer, um açúcar que tá ali só pra formiga lember, uma água de coco jogada no armário que ninguém nunca nem vê, faça, boba. Faça, depois você diz pra mim o que aconteceu. Eu achei que ficou bom, mas não sei se eu ia fazer de novo porque dá trabalho, eu sou preguiçoso. Eu sou mais da turma que corta o cabelo baixinho que é mais fácil de cuidar. Vai e fácil. Se eu fizer, vocês contam pra mim, Fubá. Esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado, forrado de vídeo. Tem bastante vídeo de cabelo, Fubá. Você gosta de vídeo de cabelo? Dê uma procurada aí que você vai achar. Tá forrado de vídeo de cabelo. Fazia tempo que eu não fazia, mas hoje eu voltei. Falei assim, antes que eu corte, vou fazer alguma coisinha que o povo gosta, né? O povo quer ver. Lembre de trazer mais gente pro canal. Vou ficar louco de feliz se você fizer isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Seu cabelo pode montar o estouro da beleza. E linha ele assim, ó, faz uma trouxa. E vai que vai. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.